Olá, hoje eu vim falar sobre os batons mate da marca Bac Cosméticos. Pra quem não sabe, os batons são da Karina Bac. A linha conta com 10 cores. Vou testar todos eles pra sentir a textura e descobrir as sensações que eles despertam. A linha conta com 10 cores. 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 Tchau. Agora eu vou falar o que eu achei sobre os batons. Apesar deles serem mate, eu não achei aquele mate super seco que a boca fica toda rachando e nem craquelando. Fica bem confortável nos lábios. Mesmo ele transferindo um pouco, os batons continuam nos lábios. Então eu achei isso um ponto bem positivo. Eu gostei bastante das cores, porque eles têm dos tons mais claros dos nudes até os vermelhos mais fortes. Os batons custam em média R$10,00. Então eu achei pela qualidade, o preço está ótimo. Super aprovo. Tchau. 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 Tchau.